Com o aumento da movimentação de final de ano em ruas e estradas, também aumentam os índices de acidentes, principalmente por direções perigosas e uso de álcool. E para combater os números que tendem a aumentar, de modo especial em Bragança, órgãos de trânsito realizam blitz educativas. Foi assim na manhã desta sexta-feira, na via mais movimentada do município, a Naseazeno Ferreira. A parada obrigatória era mais para falar de segurança. Porque essas abordagens que nós fazemos não só no município de Bragança, tem outras equipes trabalhando em Salinas, Mosqueiro, então é o fluxo intenso de carro que sai, motos, e esse intenso de carro, nós fazemos a orientação de prevenção, a questão do cinto de segurança, uso do capacete, e os equipamentos necessários para que possa ser prevenido acidente, direção, bebida e direção, a gente sabe que mudou a nova lei, e então a gente sabe que é muito intenso. Então por isso que nós estamos no município de Bragança fazendo esse trabalho de abordagem educativa. Segundo Leila Santos, coordenadora de ação no município, tem muita gente que ainda não compreendeu a ação, mas é fundamental para proteger a vida. É, porque quando se fala, quando vê que é DETRAN, acha que é um órgão que vem só para punir, mas não, existe uma coordenadora de educação que trabalha com a prevenção, essa prevenção que vem salvando vidas. Quem costuma sair de casa para viajar neste período, é fundamental seguir instruções de segurança, para evitar transtornos nas estradas ou sofrer acidentes. Para Cristóvão Simões, assistente de trânsito, é aconselhável que o condutor veja as condições de seu veículo e principalmente seu estado de atenção. A gente cuida da manutenção do carro, óleo, tudo. E a questão do motorista, não só a carteira de habilitação, está com o documento em dia e tudo, mas o cuidado. A gente está num período de festas, a pessoa vai beber um pouco mais, comer, vai querer dirigir cansado. Então, antes de pegar a estrada, tem que estar descansado para a gente não dormir no volante, para a gente não estar alcoolizado. Então, tem que ter cuidado com o carro e com a gente. Nós somos a máquina também que tem que estar funcionando. As blitzes irão acontecer durante o período de feriado de final de ano no município e na praia de Ajuruteua.